Vai, 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 vai! Desafio de corrida com obstáculo. Vai, Júnior! Sai fora! É eu? Depois dela. Ah, é? É, eu posso estar. Desafio da garrafa valendo 200 reais. Vai! Ai, ai, ai! Isso! Nenhum de vocês três vai assistir o filme agora? Eu tenho um ingresso disponível aqui ainda de graça. Pra qual que é um de vocês que quiser ir assistir? Algum de vocês já viu algum vídeo meu na internet? TikTok? Qual é o meu seguidor? Você falou que você ia em casa buscar? 20? Então só porque vocês são o nosso seguidor. Pega os 50 e vão assistir o filme agora. Fechou? Deu boa? Valeu, Piazada. Obrigada. Bom filme pra vocês. Não vou precisar ficar esperando. Desafio do caixa eletrônico misterioso. Você entra no caixa eletrônico ali. Aí você digita o valor que você quer sacar. Se você colocar o valor pra sacar e sair o valor que você colocou, o que é teu? Agora, se der saldo insuficiente, você perde tudo. Só tem a ganhar? Só tem a ganhar, não tem a perder, né? Com certeza, mas... Como é que eu tô no... Não tem problema de entrar assim? Capaz. Como é que eu tô no mesmo? Dorival, Mantina. Dorival. Dorival aceitou o nosso desafio. Então nós vamos entrar no caixa eletrônico ali agora. E pra você que ainda não tá me seguindo, já clica aqui pra me seguir. Porque se eu te encontrar na rua, vou fazer a brincadeira com você também. Bora? Vamos. É aqui você escolher. Qual que é um deles. Pode clicar ali então. Só apertar? Só apertar. Dorival arriscou 50 reais. Deu boa? Não entendo isso. Pode pegar. Gostou de participar da brincadeira? Como é que não? Olha aí, ó. Fechou então. Deus abençoe, cara. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Um, dois e foi. Vamos, vamos, vamos. Vai. Rápido, mais rápido. Bora, vai. Victoria ganhou 50 reais com uma segunda colocada. Então, primeiro colocado ganhou 100 reais. Gostaram? Gostaram.